Pessoal, tudo certo? O I30 2010 aí, ó. I30 2010, troca da pastilha de freio aí, ó. Beleza? Troca da pastilha de freio. Quer dar uma dica aí, pastilha de freio traseiro do I30, não precisa de ferramenta, tá? Beleza? Não precisa daquela ferramenta que ele tá empurrando o cilindro pra dentro, aquela trabalheira, né? Ele tá colocando, parafusando de novo o cilindro pra dentro aqui. Esse cilindro aqui, é só tu empurrar com a do I30 2010 aí, ó. É só empurrar com a chave de fenda e já recua, tá? Beleza? O detalhe, eu vou dar um detalhe aqui do I30 aqui. O detalhe desse I30, I30 2.0 aí. O detalhe do I30, pessoal, né? Sempre pra quem sabe, aí sabe, né? Já conhece. Sempre soltar o sangrador, né? Carro ABS. Nunca recuar o cilindro, né? O óleo volta e pra lá, porque pode estourar a bomba da ABS lá, né? Então, carro ABS, solta aqui, coloca a mangueirinha ali, né? Aí tu pode empurrar, o óleo vai sair aqui no frasquinho aqui, já era. E depois dá uma sangradinha aqui, top. Beleza, pessoal? Outra dica muito importante, tirar o canto da pastilha, né? Não coloca a pastilha direto, quando não precisa trocar o disco, tira o canto da pastilha, né? Tem aquele pastilha, que a pastilha nova é quadrada, a gente tira o canto dela pra não pegar aqui na beirada aí. Beleza, pessoal? Valeu, abraço!